Hoje é a comemoração de 32 inscritos do canal Eu quero ir de bike pra praia 103 inscritos Bem, boa noite, boa noite, boa noite Hoje é a comemoração de 32 inscritos do canal E pra a comemoração desse vídeo Eu raspei a barra E como que foi? Bom, peraí E como que foi? Sem mais delongas, né? Agora todo mundo já sai Mano, ficou uma bosta, velho Eu achei da hora Quando tava aqui Ó, agora eu tô parecendo Ou um traficante gordo, né? Ou aquele amigo gordo que fala assim E aí, parça Vamos fumar o Nargas aí? Lá na minha goma? Mano, tá uma bosta Mas o vídeo de hoje é comemoração de 32 inscritos Raspirinha a barba Os 32 inscritos estão aí presentes Já viram todos os vídeos Mas que vídeos são esses? Quem é você? Quem sou eu? Bom, eu sou Flávio Henrique Fonseca Né? Mais conhecido como Flavim Esse canal começou basicamente Porque eu comecei a fazer a resenha do Flavim E o show de talentos E postei aqui os vídeos antigos do canal São esses basicamente Agora vai ser a final Os próximos vídeos vão ser a final Os três campeões Os três campeões que foram classificados Que foi o Vitão Que foi a primeira Não tá no canal Não tava gravando o vídeo Segundo, o Paulo O Michael Phelps E o terceiro foi Foi a banda Do Alan Do Armel E da Natália E a resenha do Flavim É uma conversa que eu tenho Com Com O entrevistado meu E eu entrevistei já o Esteban E entrevistei o Binho Mas o que eu quero pra esse canal? Com 103 103 inscritos 103 inscritos Eu quero ir de bike Pra praia 103 inscritos E olha a forminha Olha a forma Você acha que tem alguma forma? Não tem nada Aí será tudo gravado Eu vou fazer um timelapse Vai ser bem legal Se eu pegar esses 103 inscritos Eu também tô com um TikTok Aí me falaram que o algoritmo é bom E aí eu tô fazendo também Se quiser o link vai tá aqui embaixo Esse vídeo deu cortando a barba Também tá no TikTok E meu Eu pretendo Pra esse canal aqui Postar Coisas de humor Coisas que são engraçadas Tipo Esse último da coxinha Eu achei muito engraçado Simplesmente postei Eu tenho algumas músicas Eu tenho algumas músicas autorais Essa música do final Também eu faço Eu gosto de fazer muitas músicas Gosto bastante de fazer humor Brincadeiras Essas coisas Quero continuar com a resenha do Flavim Chamando cada vez mais famosos E você Você que tá aí Dentro dessa tela Pode falar qual será meu próximo vídeo Sim, você Se você deixar no comentário Não precisa nem ser desse vídeo Do outro vídeo Como ser uma brincadeira Ou um Joga um jogo Eu gosto de jogar bastante jogos Uma coisa que você acha legal, né? Eu posso sair Pra passear Agora nesse Momento de quarentena Tá mais difícil Mas com 103 inscritos Eu vou pra praia de bike E é isso daí Comemorando Não Os 32 inscritos Que temos no canal Última coisa é O algoritmo do YouTube É muito ruim Pra canal pequeno Se você puder me ajudando Divulgando isso Compartilhando Se você achou Algum vídeo engraçado Do canal Meu Só pega Mostra pra um amigo Não custa nada É nóis Caramba Tô parecendo uma batata Parece um O Kiko Olha o tamanho da mochecha Sejam bem-vindos Ao da hora Fala bem Curta e se inscreva E ative o sininho Por favor Deixe o seu like E se inscreva Ajuda muito no canal